Olá, boa tarde. Estamos começando mais uma edição do IES TV Notícias para todo o Brasil. Hoje, terça-feira, dia 13 de junho de 2023 e eu trago as principais notícias do Brasil e do mundo. Agora na tela da IES TV. Vai preparando o seu café, vai preparando a sua coberta com aquelas rosquinhas, porque o tempo está propício para isso. O tempo está geladinho, está preguiçoso e confere comigo as principais notícias. Olha só, um acordo do Mercosul e da União Europeia fez com que Lula se encontrasse com a presidente da Comissão Europeia. Ao lado da líder da Comissão Europeia, o presidente criticou dispositivo acrescentado ao acordo Mercosul e União Europeia. Põe na tela. Nesta última segunda-feira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, deu início a uma viagem pelo Brasil, Argentina, Chile e México para fortalecer suas alianças com aliados fundamentais. Antes da reunião da cúpula da União Europeia e os países da América Latina e do Caribe em julho. De acordo com o Planalto, o evento se enquadra no conceito de retomada das relações do Brasil com a União Europeia e do avanço em torno de temas que ambos trataram em uma conversa por telefone em 17 de fevereiro. A conversa citada no comunicado do governo tratou da retomada de parcerias econômicas entre o Brasil e a União Europeia e, principalmente, dos entraves que restam para assumir o acordo entre o Bloco e o Mercosul. O tema é um dos grandes objetivos de Lula. A princípio, a viagem pela América Latina estava programada para abril. Mas uma doença do presidente Lula o obrigou a modificar a data de uma viagem para a China, o que também provocou o adiamento da visita de Vondeléia. Em uma nota oficial sucinta, a União Europeia informou que, durante a viagem pelos quatro países latino-americanos, Vondeléia fará uma série de anúncios sobre projetos de nossa estratégia global, Gateway, que serão mutuamente benefícios, serão mutuamente benéficos e aproximarão ainda mais as duas regiões. O Lula cumprindo sua agenda, dialogando, fazendo diplomacia, que é o que precisa, o que precisamos, né? Diplomacia com a União Europeia, com o grupão europeu e isso é muito importante. Olha, acusado por assédio sexual, a Justiça nega mais um recurso para Daniel Alves. Esta é a segunda vez que o pedido de liberdade feito pela defesa do jogador brasileiro é negado. Põe na tela. A Justiça da Espanha negou mais um recurso do jogador de futebol Daniel Alves, preso no país europeu após uma acusação de agressão sexual em dezembro de 2022. Na última sexta-feira, o Tribunal de Barcelona decidiu manter o jogador preso, apontando haver risco de fuga e consequente frustração de aplicação de responsabilidade penal. A defesa alega que Alves possui fortes vínculos com a Espanha, já que seus filhos residem atualmente em Barcelona, e que seria improvável que o lateral direito saísse do país. Já a promotoria defendeu que o argumento era fictício, visto que o registro das crianças havia sido feito no mesmo dia em que foi negada pela primeira vez o pedido de liberdade do jogador, entendendo ser uma artimanha da defesa para recorrer da decisão. Daniel Alves é acusado de ter agredido sexualmente uma mulher na boate em Barcelona. Depois de mudar sua versão dos fatos diversas vezes, a justiça decretou a prisão preventiva do ex-jogador do Pumas. O tribunal de Barcelona concordou com o órgão acusatório e apontou também que apesar de ter sido demonstrado que a vítima entrou voluntariamente no banheiro onde ocorreu a agressão, isso não descarta o ataque à liberdade sexual da jovem. Bom, lá tem lei, né? Lá existe lei. Tá pensando que pode fazer qualquer tipo de sambarilóvia? Não dá. Lá não dá. Lá você paga, você cumpre aquilo que você tá sendo julgado. O pessoal tá muito acostumado de como é o Brasil, né? Que o Brasil é uma mãe, que o Brasil tá de braços abertos sempre para a impunidade, né? E esquece que lá onde eles estão não tem essa questão da lei, do mais dinheiro, da lei do jeitinho brasileiro. Não existe isso lá. Lá você paga por aquilo que você faz, né? Bom, infelizmente o nosso tempo tá acabando mais uma edição do ISTV Notícias. Quero agradecer a sua audiência. Muito obrigado por você que acompanha, por você que assiste. Essa semana que tá só começando, fica de olho aí em casa, roupa no varal, hein? Fica de olho com a roupa no varal porque vem chuva, hein? Vem tromba d'água pra você. Então se prepara, já reserva aquela roupa, já limpa a sua casa. Olha, amanhã eu tô de volta e você confere daqui a pouquinho mais da nossa programação. Tem filme, tem série, tem Contra o Tempo hoje também. E amanhã eu volto com mais uma edição do ISTV Notícias pra você, tá bom? Continue com a nossa programação. Até lá e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho